É conforto que você procura, dá uma olhadinha nessa poltrona reclinável, linha e val na casa moderna, você tem o conjunto de canto, tem também sofá cama reclinável, isso Geisar? Também, isso mesmo, e tudo em 5 vezes sem juros, tá? E até o dia 15 do 9, eu sei que você tá fazendo uma promoção, quanto por cento de desconto? 15% de desconto em todas as peças de todas as lojas, tá? Então vem aqui, a gente vai mostrar esse conjunto marrom já com 15% de desconto, somente até o dia 15 do 9. Isso, tem 5 parcelas de 85 e tem outras cores também. Pelo mesmo preço? 5 de 85. E você que procura pra sala de TV com puff, dá uma olhadinha nesse amarelinho aí. 5 de 85 também, também tem outras cores, tá? Pronta entrega. Agora tem outro preço aqui, a gente vai mostrar esse encapitonê de canto, né? Isso, também tem uma pronta entrega, ele vai sair por 5 parcelas de 166 reais. Quer dizer, já com 15% de desconto, agora vamos lá mostrar aquele modular lá, esse quanto? 5 parcelas também de 166 reais e outras cores. Pelo mesmo preço, você leva este outro com pezinho em marfim, confortável, com almofada solta, o encosto dele é uma delícia, gente. 5 parcelinhas de 166, esse já com 15% de desconto. Esse encapitonê aí que você confere aí também, 5 de 166. E pra encerrar, a gente mostra esse azul também encapitonê, almofada solta, por 5 de 166. Nosso tecido camurça americana em microfibra. De segunda a segunda das nove às dezenove, quilômetro 16, sentido São Paulo, aqui na Raposo Tavares, telefone. 3782-3934. Quilômetro 39, meio sentido interior, telefone tá aí na telinha pra você conferir. Rua Antônio de Barros, 113, Tatuapé, e onde mais? Estrada Galvão Bueno, 5.640, São Bernardo do Campo. 3782-3934. Liga e vem.